Hoje é 26 de dezembro de 2011 e nós estamos aqui no município de Arinos, na casa da Edvânia, que trabalha numa escola aqui no município. Edvânia, o feijão de Unaí deu problema na escola que você trabalha? Deu. Quando as serventes estavam cozinhando, recendeu uma caatinga muito forte, um cheiro forte. Quando a gente foi lá olhar, era o cheiro do veneno, tivemos que jogar mais de 30 quilos de feijão fora, porque não tinha condições de ser consumido. E que tipo de... tinha marca o feijão? Que tipo de feijão que era? Feijão Unaí. Feijão Unaí? Unaí. E isso veio para a merenda escolar? Veio para a merenda escolar. Tá. Mas isso não só na escola, até mesmo na casa da gente, quando você vai cozinhar, compra o feijão, que vai cozinhar, o cheiro está forte do veneno. Você tem que deixar de molho um dia antes para conseguir comer, porque senão a caatinga é muito forte. Edvânia, o deputado Padre João já fez uma pesquisa, soltou um relatório mostrando que Unaí se tornou campeão em número de câncer no Brasil, campeão na produção de feijão e também campeão no uso de agrotóxicos. Já tem milhares de pessoas com câncer, a cada ano aparece mais 1.260 pessoas com câncer. Edvânia, você então está sentindo na pele, e houve o pessoal comentar que a realidade é essa mesmo? Não só na pele, qualquer um, se for olhar qualquer cantineira que trabalhou na escola nesse período de 2011, quando abre o pacotinho de feijão, vem o cheiro forte que não tem condições. Elas passam a colocar um dia antes de molho na água, para tornar, lavar no outro dia, relavar de novo, para conseguir fazer para os alunos. Edvânia, em Unaí, inclusive, o prefeito já está construindo lá um hospital do câncer, né? Porque a quantidade de pessoas com câncer está muito grande. Você tem notícia, você aqui no município de Arinos também está, tendo muita notícia de pessoas com câncer? Tenho sim, até a associação do câncer em Arinos, eles montaram a associação, e eu conversando com o pessoal de Leia, eles falaram que tem um grande número de pessoas com câncer em Arinos também. Ok, então agora em 2012 a campanha da fraternidade vai ser sobre saúde pública, né? E a saúde também passa pela alimentação, né? Isso. Procurar consumir uma alimentação de qualidade, saudável. É, tanto é que nós agora estamos aqui na escola, nós estamos plantando feijão, né? Para ver se sai um pouco de comprar esse feijão de Unaí, porque é muito grande a concentração de veneno. Então o certo é que feijão Unaí perigo na certa. Feijão Unaí, isso, feijão Unaí. Perigo na certa. Na certa. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigado.